Parceria com Deus, Rodrigues Viola e Henrique. Um, dois, três, vem! Carrego um acervo dentro do meu peito De poesias que fluem com minha inspiração É uma bagagem com frases de amor Que espantam a tristeza, mágoa e solidão Junto com a viola presa em meus braços Ocupo meu espaço sem ter pretensão Não ganho dinheiro pra comprar no mundo Mas ganho o mundo inteiro com minha canção Por isso mesmo é que eu digo Miséria pouca é bobagem A gente beija o altar Se não alcança a imagem Sinto a presença divina Em cada frase que canto Na parceria com Deus Eu canto aqui no meu canto Transmito a juventude o que aprendi de sobra Na escola da vida Na escola da vida onde me formei Por isso mesmo é que eu digo Por isso mesmo é que eu digo Miséria pouca é bobagem A gente beija o altar Se não alcança a juventude o que aprendi de sobra Sinto a presença divina E cada frase que canto Na parceria com Deus Eu canto aqui no meu canto Eu canto aqui no meu canto